Boa tarde pessoal, meu nome é Marília, sou fonoaudióloga, então o tema atraso na linguagem infantil e eu disse que a escolha por esse tema, ela veio principalmente da demanda da teleconsultoria que eu tenho recebido nos últimos seis meses, que tem muita dúvida sobre a questão do desenvolvimento da linguagem das crianças, tem dúvidas quanto à idade que deve se esperar para encaminhar essa criança para um fonoaudiólogo, se é normal o quadro de linguagem que a criança vem apresentando, se ela aguarda mais um tempo, então são essas dúvidas sobre o desenvolvimento da linguagem é que eu vou tentar esclarecer alguns pontos aqui para você. Inicialmente eu queria fazer algumas definições que são bem importantes para a gente entender a questão da comunicação humana. Primeiro o que é comunicação? Comunicação é a transmissão de alguma mensagem entre um emissor e um receptor. Então se eu tenho uma mensagem que é transferida de uma pessoa para outra, um conhecimento, algum conteúdo de mensagem que é transmitido, eu chamo isso de comunicação. E a gente acha que isso precisa de grande elaboração, mas não. Desde que a criança nasce, ela recém-nascida, pelo choro dela e a interpretação que os pais dão para aquele choro, eu já tenho um sistema de comunicação. A criança com o choro dela, ela consegue transmitir para os pais, para os cuidadores, se ela está com fome, se é um choro de fome, se é um choro de dor, se é um choro de desconforto, se é um choro de manha. Então à medida que essa relação entre pai e bebê vai ficando mais íntima, os pais começam a dar significado para esse choro. Então a comunicação existe mesmo sem uma linguagem formal, sem a palavra ou sem a escrita. E linguagem é esse código socialmente convencionado. Então existem as linguagens, a língua de sinais, onde os códigos entre os surdos são movimentos manuais que fazem com que essa gramática entre os surdos funcione, mas ela tem que ser aprendida, ela tem que ser convencionada, ela tem que ser acordada entre o emissor e o receptor. E assim eu tenho duas formas mais comuns de linguagem, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal eu posso dividi-la entre a linguagem verbal, que é a linguagem oral, a linguagem falada, a fala, e também a linguagem escrita, que é a transcrição do que é falado para códigos gráficos. E a linguagem não verbal, que é a linguagem onde eu posso ter associada ou não a linguagem verbal, eu posso ter outros códigos de linguagem, eu posso ter a mímica facial, a entonação na hora da minha fala, a mímica, a dança, os desenhos, então tudo isso que eu uso para comunicar, as placas de trans, os desenhos indicativos de seta, tudo isso é uma linguagem, só que é uma linguagem não verbal. Então eu tenho duas formas básicas de linguagem, que é verbal e não verbal, e a gente vai explorar mais a questão da linguagem verbal aqui. E o que vai estar mais em foco para a gente é a fala, o que eu preciso para comunicar, para falar. A fala é uma forma de comunicação, é entendido como uma linguagem, que é uma linguagem verbal. Então para que a criança adquire desde o nascimento até aproximadamente os seis anos de idade, toda essa linguagem que a gente chama de verbal, que é a fala até a escrita, eu preciso de três fatores que são determinantes. Primeiro os fatores biológicos, que é a integridade do sistema nervoso central, um cérebro saudável, sem má formações, e os órgãos periféricos que a gente precisa também para poder se comunicar. Então eu preciso de ter um sistema auditivo saudável, íntegro, sem ausências de perdas auditivas, eu preciso ter uma visão boa, eu preciso ter órgãos fonoarticulatórios também adequados. Eu preciso ter a musculatura da minha língua, da minha boca, o nascimento cronológico dos meus dentes. Então tudo que é biológico, que depende do crescimento e desenvolvimento do organismo, eu chamo de fatores biológicos. E os outros fatores são os fatores psicológicos e sociais, que estão intimamente relacionados. Os fatores psicológicos são aqueles onde eu tenho um relacionamento afetivo, entre criança e a mãe, entre criança e os cuidadores e os familiares. São relações ricas que vão proporcionar a essa criança experiências diferentes, situações de crescimento diferente, entonações de voz diferentes, tudo que pode enriquecer esse comportamento da criança diante desses relacionamentos psicológicos. E os fatores sociais. Então quando eu junto o psicológico e o social, eu imagino que para uma criança crescer saudável e adquirir essas habilidades de linguagem e de fala, ela tem que viver numa casa harmoniosa, com relações interpessoais saudáveis, sem agressão, sem trivações, sem carências, né? E tudo isso é que vai contribuir. E por mais que isso caminhe numa cronologia esperada, podem acontecer percalços durante esse crescimento, esse desenvolvimento e que o profissional de saúde, o fonoaudiólogo, qualquer outro que lide com a criança, ele tem que estar atento para esses desvios que podem acontecer, tanto na esfera biológica, quanto na psicológica ou na social. Então para a criança, desde que ela nasce, até os seis anos de idade, ela vai desenvolver a linguagem. E esse desenvolvimento, ele é longo, eu preciso aproximadamente de seis anos para que isso aconteça. Então às vezes alguns desvios, alguns atrasos entre seis meses, até um ano, a gente ainda considera isso dentro da normalidade. Por quê? Porque não é só a integridade biológica. Se a criança vive num ambiente que às vezes tem pouco estímulo, pouca conversa, pouco diálogo, pouca brincadeira, então é uma criança que vai estar um pouco privada dessa oferta ou desse modelo de comunicação. E isso pode levar a um atraso dela adquirir essa linguagem oral, né? Até chegar, que pode comprometer de alguma maneira também a linguagem escrita. Então até que a criança olhe para um cachorrinho, saiba na cabecinha dela que aquilo ali é um animal, que ele faz uau uau e aquele é um bichinho que a mãe ou o pai, né? Ou eu associo esse uau uau a esse cachorrinho, isso demora um pouquinho, né? Isso normalmente a criança vai apresentar essa relação com a imagem mental que ela tem, a habilidade de produzir uau uau e reconhecer esse animal como uau uau, isso vai acontecer lá por volta de um ano, um ano e meio. Então vocês veem que esse crescimento ele demora, então ele demanda de estímulo. Então mesmo que uma criança de um ano e meio nunca tenha visto um uau uau, ela não vai falar um uau uau se ela não conhece, né? E essa idade de um ano e meio é quando a criança começa a fazer relação com o que ela fala, não é uma linguagem aleatória, ela vê o objeto, né? E ela denomina esse objeto de alguma maneira. Então nas primeiras palavras da criança, ela relaciona o que é concreto, é a dedeira, é a mamãe, é o uau uau, é o papai. Então ela não fala de saudade, ela não fala de fome, ela não fala desses conceitos que são abstratos, que ela vai adquirindo ainda ao longo do crescimento e das experiências de vida que for ofertada para ela. Então a linguagem vai acontecer até os seis anos de idade, o que eu chamo de linguagem, até a linguagem escrita. Então esse aqui é um modelo bem simples e até extremamente reduzido do que acontece durante o desenvolvimento de linguagem de uma criança. E aqui a gente vê que além da avaliação da linguagem, eu tenho que ter algumas habilidades ou alguma sensação que antecede isso. Uma criança que não tem uma audição preservada, ela não vai seguir essa cronologia de desenvolvimento. Então o que eu tenho aqui que poderia ser alguns sinalizadores para a gente? Uma criança de um até os três meses, ela presta atenção nos sons, ela pode se assustar, ela se acalma com a voz da mãe, ela chora quando assustada e ela observa o rosto das pessoas, apesar de não ter ainda uma definição auditiva visual muito boa, ela já foca o rosto da pessoa, dos cuidadores. E é esse olhar sobre a face do outro que começa a dar para a criança os modelos de fala. Ela observa, ela foca os olhos, ela foca a boca. E um pouquinho mais para frente, mais ou menos com seis meses de idade, a gente já vê que a criança começa a imitar os movimentos que a gente faz quando a gente fala. Os movimentos de língua, o movimento de lábio. Então ela precisa desse modelo, ela precisa ver, ouvir para poder reproduzir. Ela espelha naquilo que ela vê, ela faz de novo, ela faz igual, ela imita para poder chegar a uma produção de linguagem. Aos seis meses ela procura de onde vem o som, ela grita, faz alguns sons como se estivesse conversando e imita a própria voz. Então ela brinca com o próprio som. No berço a gente escuta essa criança fazer grrrr, faz barulho, ela começa a imitar esses ruídos que a gente consegue fazer, que inicialmente eles não têm nenhum sentido. É a criança descobrindo nela a própria potencialidade de produzir som. Entre os sete e os onze meses, ela tem, essa criança já vem fazer algumas, como ela já desenvolveu nas questões motoras, é uma criança que aos sete meses ela já fica sentada. Então ela já tem uma visão horizontalizada do universo dela. Então ela senta, ela brinca, ela tem habilidades motoras de pegar os brinquedos e colocar dentro de alguma caixa, de tirar, levar até a boca e ela começa a aprender o que os humanos, o que as pessoas ensinam para ela. No caso de dar tchau, mandar beijinho, fazer caretinha, fazer barulhinhos com a boca. Então ela começa a imitar e aprender porque ela já tem habilidades motoras, auditivas e visuais mais apuradas. Por volta dos doze meses, essa criança começa a falar as primeiras palavras, o que a gente chama de holófrase, quer dizer, uma palavra quer dizer muito mais do que a própria palavra. Então ela começa a falar mamãe, ela pode falar mamãe quando ela vê a mamãe dela, ela pode falar mamãe quando ela quer o colo da mãe dela, ela pode falar mamãe quando a mãe chega na sala. Então assim, o que ela quer dizer com mamãe é muito mais do que mamãe. É oba, mamãe chegou aqui, é oba, mamãe quer me pegar, eu quero que a mamãe me pegue no colo. Quando ela vê a mamadeira e ela pode falar dedeira, porque ela está com fome ou porque ela viu a mamadeira, porque ela sabe que depois de apresentada a mamadeira, ela vai ter a fome saciada. Então essa relação de uma palavra com um sentido maior do que ela significa realmente, ela acontece por volta dos doze meses. Mas e se uma criança com doze meses ainda não está falando? Será que ela está atrasada? O que eu tenho que ver além da linguagem que ela ainda não fala, da fala que ela ainda não tem? O que é que está acontecendo nela? Eu sei se ela está dentro dos padrões de normalidade, Então eu tenho que saber muito mais do que linguagem para poder definir se uma criança está ou não com atraso de linguagem. Aos dezoito meses, a criança com um ano e meio, ela já está usando mais que uma palavra. Ela às vezes começa a usar duas palavrinhas. Neném quer, uau, uau, vai, mamãe meu. Então ela começa a usar sem os artigos, sem preposição, sem conjugação. São as palavrinhas que querem ampliar o querer dessa criança. Então quando ela junta duas palavrinhas, aí eu tenho já uma habilidade muito maior de conceito, de abstração e de habilidade motora dessa criança de aproximar os sons que ela fala com os sons que correspondem à linguagem do adulto. Aos dois anos, ela consegue dizer frases curtas com duas palavras. Já sabe falar umas duzentas palavras mais ou menos. Aos três anos, ela tem uma linguagem já bem próxima da linguagem do adulto. O que pode acontecer, às vezes, é ela ainda não conseguir produzir todos os fonemas da língua. Então ela pode não ter habilidade ainda para falar sílabas como trabalho, planta, dragão. Então essa fala dela pode ficar como o dagão, tabai, o panta. Por quê? Porque ela ainda não tem habilidade motora, né? Ou ainda ela não aprendeu a como produzir esses sons. E aos quatro, cinco anos, na verdade, é só um acúmulo, né? De todas essas habilidades de usar a gramática da língua, de usar os plurais, as concordâncias, até que essa criança chegue numa maturidade cognitiva e de linguagem que dão para ela a possibilidade de aprender a escrever. Esse aqui é um outro modelinho também, uma tabela de desenvolvimento de linguagem que ela diz respeito ao que a criança consegue perceber, né? Que é essa primeira coluna, falando sobre o que ela consegue entender. Quer dizer, a criança entende muito mais do que produz. Na tabelinha do meio, a idade, por volta de qual idade ela consegue receber essas informações e o que ela consegue expressar. Na terceira tabela que eu tenho sobre a expressão, eu tenho explorando um pouco mais sobre a produção dos fonemas, né? Que são as vogais. Então, inicialmente, a criança produz muito mais vogais, A, E, I, U, do que consoantes. Então, à medida que essa habilidade dela vai crescendo, ela vai produzindo e ela vai espelhando e ela vai duplicando essa produção. Dudu, gugu, neném, dadá, mamãe. Isso aí vai só aumentando esse repertório fonético dessa criança. Aqui também eu coloquei um outro modelo que, na verdade, é só um referencial para a gente ter em mente, né? E isso ajudar a gente a fazer uma memorização disso quando, em alguma situação, eu tiver que analisar, ou eu tiver na presença de uma criança que precisa ser avaliada. E o que eu achei interessante nesse quadro que eu tenho aí agora é os fonemas que são adquiridos na língua. Então, entre... Está no quadradinho de baixo. De um a três anos, a criança produz esses fonemas da língua portuguesa. P, B, T, D, Q, G, M, N, N, E, ok? E, quando ela tem quatro anos, ela vai conseguir produzir o som do LH, do palha. Ela vai começar a produzir os arquifonemas, que é o R do barba, o S do pasta. E, daí pra frente, ela tem mais habilidade de produzir as palavras de articulação mais complexa. planta, dragão, agora, carro, barata. Então, são palavras que têm que ter muito mais habilidade motora para produzir esses sons. Aqui também é praticamente a mesma coisa, né? Só que é uma tabelinha que... E o que eu acho interessante nessa tabela também, que eu chamo a atenção, é que, às vezes, chegam teleconsultorias para mim que falam assim, a criança tem três anos. E fala assim. E eu acho interessante vocês colocarem em uma situação de teleconsultoria qual que é a idade real dessa criança. Porque vocês veem que uma criança com três anos e três anos e meio, três anos e dez meses, faz muita diferença. Então, a gente tem uma idade precisa nessa criança, é muito bom para a gente ajudar, né? A diagnosticar ou fazer algum tipo de orientação para vocês. Então, aí eu tenho dois slides pequenininhos. Eu tenho uma criança que fala ela tá trocando o som do K pelo som do T. E na outra eu tenho uma fala da palavrinha pilulito. Aí eu tenho uma criança que troca o som do R, PI, RU, RU, pelo L. Então, quando vocês encaminham para mim uma dúvida, uma criança que troca P, B, T e M, ela troca por quê? Por exemplo, essa criança que fala pilulito, ela poderia às vezes não trocar o R pelo L, ela poderia falar piluito, ela omitir todos os Ls, ela não produzir. Então, isso realmente é só uma análise dos fonemas produzidos pela criança, feito por um fonaudiólogo, é que vai dar realmente esse quadro fonêmico da criança. E aí, então, a linguagem e reprodução da fala, ela pode ser considerada adequada ou não, de acordo com essa idade cronológica que eu coloquei para vocês. Só que a gente tem que, além da linguagem, eu tenho outros marcadores de desenvolvimento numa criança. Então, além da habilidade de fala, de linguagem, eu tenho habilidades motoras e eu tenho habilidades cognitivas. E eu não posso nunca fazer um recorte de uma linguagem e achar que, através do que a criança fala ou do que a criança não fala, eu tenho um quadro de desenvolvimento infantil. Na verdade, a habilidade de linguagem é uma das habilidades, é um dos marcadores de desenvolvimento infantil. Assim como uma criança que começa a ter controle cervical, a sentar, a engatinhar, a ficar de pé, dar os primeiros passos, eu tenho isso também associado ao desenvolvimento de linguagem. É a criança começar a balbuciar, começar a fazer duplicação de sílaba, imitar os sons da mãe, usar uma palavrinha só, usar duas, usar três. Então, é gradativo. Isso é o desenvolvimento, é a somatória, é o acúmulo de habilidades que vão acontecendo ao longo da vida. E, diante das dúvidas que eu tenho recebido nos últimos seis meses, eu tenho pesquisado, eu procuro pesquisar principalmente o material que é recomendado pelo Ministério da Saúde, que é um material que é de acesso geral, né, eu não consigo, eu não posso me prender em artigos científicos que estão sendo produzidos no Canadá ou na USP, porque não é isso que a gente está querendo, né, não é pesquisa que vai me dizer o que era para ser o que deve acontecer, não é verdade? Eu quero coisas concretas. Eu peguei três documentos que são de fácil acesso na internet, que são reencomendados pelo Ministério da Saúde e que eu acabei descobrindo, fazendo os estudos para vocês, para poder fazer as indicações, a recomendação e a orientação da teleconsultoria. Um é a caderneta de saúde da criança, que tem, além das orientações para a família, eu tenho orientação para os profissionais e eu tenho dicas sobre o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, sobre aleitamento materno, sobre desenvolvimento dos dentes, sobre higiene bucal, sobre introdução de alimentar. Então, assim, ela é extremamente rica. Se toda mãe, né, lê tudo isso, ela fica muito informada, então, às vezes, ela pode chegar com dúvidas para o profissional, que às vezes eu não esperaria de estar perguntando para ela sobre aquele tema, porque está na caderneta de saúde da criança. Outro muito interessante é o caderneta de atenção básica, ele é mais antigo, se eu não me engano, é de 2012, eu não consigo visualizar aqui agora quando que ele foi publicado, mas é a atenção básica, é caderno de atenção básica, número 33, ele fala sobre saúde da criança e desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento. Extremamente interessante também, com conteúdo extremamente rico. Ele serve para qualquer profissional da saúde que tem que entender e saber um pouco sobre crescimento e desenvolvimento infantil. E um outro que eu descobri recentemente é diretrizes de estimulação precoce. Ele foi produzido, publicado em 2016, né, depois das doenças congênitas causadas pelo zika vírus. E ele não é só de estimulação precoce. A primeira parte, até o quarto capítulo, ele fala sobre desenvolvimento normal. Desenvolvimento normal da audição, da habilidade motora, das habilidades cognitivas. Então, é tudo o que acontece com uma criança normal, porque não tem jeito de eu saber o que está atrasado ou o que está em defasagem se eu não sei o padrão de normalidade. Então, a minha aula daqui para frente, ela está baseada nesses três documentos, que eu coloco como referência para vocês lá ao final da apresentação. E esse aqui seriam as perguntas que eu tive, né, que me levaram a ideia de fazer para vocês esse tema, desenvolvimento de linguagem. Então, chegou uma pergunta para mim. Eu quero destacar aqui o seguinte, eu tenho perguntas aqui de todos os profissionais. Eu tenho de psicólogo, de fonoaudiólogo, de enfermeiro, de dentista, de médico, de psicólogo. Então, assim, isso aqui é um quadro geral do que chega de dúvida para mim. Criança com três anos de idade e troca as letras. P, N, T e D. Ela troca na fala, no começo da palavra. Ela tem três anos, três anos e meio, três anos e oito meses ou três anos e onze meses. Isso faz diferença. Eu não tenho esse apoio quando chega a teleconsultoria para mim. Então, uma dica que eu queria dar para vocês é aproveitar todo esse material, esse referencial que eu estou passando para vocês, porque vocês têm a oportunidade de estar de frente para a criança, né? Vocês têm a oportunidade de investigar tudo isso. E, às vezes, não é passado para mim. Muitas vezes eu respondo as coisas, mas eu peço para vocês leem muita coisa. Porque, assim, eu não sei se essa criança só tem três anos, se ela tem três anos e oito meses. Ela troca o P, ela omite o P, ela troca por quê, né? Por que que ela troca? Ela tem alguma alteração na arcada dentária? Então, assim, são coisas que seriam interessantes para eu saber, para poder responder e que eu não tenho. Uma criança de um ano que ainda não consegue articular palavras. Papai, mamãe, é considerado normal? Um ano? É, eu consideraria normal. Só que se vê só isso para mim, eu falo que a pessoa tem que investigar quem está com ela, né? Eu sei que nos primeiros anos, essa criança vai quase que mensalmente à consulta. Então, se a criança com um ano, o que mais que eu posso ver se está dentro da normalidade? Eu falo o nome da criança, né? Samuel, Samuel, olha. Samuel reconhece a mamãe? Se eu der um brinquedinho para o Samuel, o Samuel leva na boca? O Samuel bate? O Samuel solta? Então, existem outros marcadores de desenvolvimento que poderiam ser muito interessantes para mim. Pode ser uma criança que não fala papai e mamãe, mas ela está para falar. Ela reconhece papai e mamãe. Às vezes, ela fala ar, que quer dizer água. Então, eu tenho que avaliar essa criança num contexto muito maior. Só isso, para mim, eu consideraria normal uma criança que ainda não fala nem pai e nem mãe com um ano. Se ela tiver os outros marcadores de desenvolvimento dentro da normalidade. Outra dúvida. Criança não verbaliza palavras. Possui um ano e cinco meses com diagnóstico de microcefalia. É normal? Normal. O que seria normal é uma criança com cinco meses com microcefalia que falasse. Porque a gente sabe que o comprometimento das crianças com microcefalia é enorme. Eu consideraria normal até uma criança de um ano e cinco meses que não tivesse microcefalia, que ainda não produzisse palavras, né? Mas que tivesse outros marcadores de desenvolvimento que fala que já já ela vai falar papai, já já ela vai falar mamãe. É normal uma criança com vinte e quatro meses que não consegue falar nenhuma palavra corretamente, por mais fácil que seja, como por exemplo, papai? Não, não é normal. Vinte e quatro meses? Dois anos. Essa criança já era para estar falando. Mamãe. Mamãe quer água. Mamãe quer dedeira. Ó o almeu. Papai vai. Mamãe vem. Então, assim, tá fora do normal? Tá. Criança com dois anos que só balbucia? Tá fora do normal? Manda pro fono? Manda. Criança que só balbucia? Balbucia é entre sete, oito, nove meses de idade. Tá em defasagem? Muita defasagem. Criança de três anos que não fala nenhuma palavra e só assinala o que quer. Deve apontar, né? Criança com três anos era para estar argumentando e conversando com uma linguagem bem próxima do normal, a não ser algumas alterações articulatórias. E como é que essa criança chega até os três anos de idade sem ainda ser encaminhada para o fonoaudiólogo, né? É isso que a gente pensa. Quais os outros profissionais que acompanharam essa criança? Será que isso lá não está marcado dentro da caderneta da criança que ela até agora não produziu nenhuma palavra? Será que ela não fala por quê? Porque ela não tem estímulo? Porque ela fica com o bico na boca 24 horas por dia e a mãe já sabe tudo o que ela quer. Na verdade, ela não precisa solicitar, não. A criança aponta o brinquedo, a mãe pega. Aponta a mamadeira, a mãe dá a mamadeira. Então, por que ela não fala? Então, é um contexto muito mais complexo do que só não falar. Paciente com seis anos com atraso mental. Então, ele tem um déficit intelectual. A fala verbal dele é muito ruim. Será que ele ainda tem capacidade de evoluir? Sim. Criança com seis anos, com deficiência intelectual, pode ir para a terapia. Criança com deficiência intelectual pode precisar de terapia até a fase adolescente, adulto, né? E outra coisa que vai definir isso também é o grau de deficiência. A gente sabe que tem QI, né? Que são esse coeficiente de inteligência. Se a criança tiver um coeficiente de inteligência muito ruim, pode ser que ela vai falar muito pouco. Mas que uma criança de seis anos que ainda tem que ir para um fonoaudiólogo, tem que ir para uma equipe multiprofissional para fazer estimulação? Tem. Então, foi em cima dessas teleconsultorias que eu montei esse material para vocês. E outras orientações que eu posso dar que vão facilitar vocês. Eu não sei se todo mundo conhece esse material, pode ser até que eu estou indicando o que vocês já conhecem. Mas eu acho que como existe uma rotatividade muito grande de profissionais, de área de trabalho, eu acho que isso é uma coisa interessante e eu acho que às vezes você sai já tem um tempo e às vezes as pessoas desconhecem. Eu acho que isso pode auxiliar muito. Então, na primeira parte dessa caderneta da criança tem. Criança com saúde cresce bem. O que é criança com saúde e o que é crescer? Crescer numa fase do nascimento até um ano, eu vou medir e pesar essa criança para saber se ela está crescendo. Para fazer isso, eu preciso de uma fita métrica e uma balança. Então, isso é fácil de ver se a criança está crescendo ou não. Isso não quer dizer que ela está crescendo, que os outros marcadores de desenvolvimento também estejam acompanhando esse crescimento, que eu posso medir e posso pesar. Então, os outros conceitos, os outros marcadores de desenvolvimento, eles são muito mais subjetivos. Eles são muito mais difíceis de se perceber. Por isso, a caderneta fala que vigilância do desenvolvimento da criança, elas são indicadores de saúde e sofrem influências de fatores biológicos e ambientais. Eu já falei, crianças colocadas em ambientes pouco estimuladores, onde não tem atenção, afeto, estímulo, brincadeira, ela provavelmente vai ter algum comprometimento em alguma das esferas de desenvolvimento. Motor, cognitivo, linguagem, afetivo, comportamental. Então, na primeira consulta, independente do profissional de saúde, eu tenho que fazer uma anamnese cuidadosa. Existem fatores de risco para alterações cognitivas. Parto prematuro, crianças de baixo peso, anóxia no parto, internações, mãe diabética. Então, tudo isso são comprometimentos que afetam o desenvolvimento da criança. Isso eu posso colher numa anamnese bem feita. O exame físico, independente de ser, por exemplo, a área de atuação de cada um, no meu exame físico eu vou olhar o jeito que a criança anda, como é que é a face dessa criança, como é que é a mobilidade, se ela chupa dedo, se ela chupa mamadeira, se ela mama no peito, quanto tempo ela mama. Então, são investigações que vão definir e vão ajudar no diagnóstico de alguma alteração que essa criança venha a ter. E observar a criança em outros comportamentos que são esperados para essa faixa etária. Então, se a criança brinca, se ela pega nos objetos, se eu tiver a oportunidade de ter alguma coisa que faça ruído, eu posso ver se a audição dela está preservada, se ela olha para o lado onde está sendo o som, se ela olha para os lados. Eu sei que dependendo da criança, se ela for muito novinha, se eu fizer um ruído abaixo dela, ela ainda não tem a habilidade de identificar a fonte sonora para baixo. Então, por isso que eu tenho que saber como é que desenvolve essas habilidades visuais, auditivas, motoras e cognitivas da criança. Então, eu não posso nunca deixar de fazer esse exame físico, uma anamnese bem feita e observar o que essa criança realiza de acordo com o esperado para a faixa etária. A vigilância do desenvolvimento da criança, ela pode ser feita pelo profissional de atenção básica, com a utilização de alguns brinquedos e objetos que desencadeiam respostas reflexas. Eu posso dar os objetos para a criança e eu sei que ela está na idade de pegar tudo e levar a boca. Ela enxerga um objeto colorido colocado na frente dela, ela tenta pegar, ela vira a cabeça para a fonte sonora, ela atende quando chama o nome dela. Então, assim, essas condições mínimas para a gente fazer essa avaliação ou essa triagem em consultório, ela tem que ser ofertada. Se eu percebo que uma criança tem uma alteração de comportamento muito grande, ela brinca de maneira diferenciada, por exemplo, com uma bola que eu penso que ela vai jogar, um carrinho que ela vai fazer o movimento de andar com esse carrinho e ela começa a fazer movimentos estereotipados com esses brinquedos. Ela não faz contato ocular, ela não ri ao contato social, ela não reconhece quando chamam o nome dela. Então, tudo isso são marcadores de que alguma coisa não vai bem. Se resta dúvida, o mais interessante é marcar um retorno o mais breve possível para que isso possa ser avaliado com um pouco mais de segurança e, de repente, eu consigo fazer com que esse ambiente fique um pouco mais propício ou um pouco mais adequado para poder avaliar. Se chega uma criança no consultório com febre, chorando, eu sei que não vai ser o momento de eu avaliar outras habilidades dessa criança. Então, eu tenho que esperar um momento adequado e propiciar que esse momento se dê de uma maneira adequada para a gente, pelo menos, investigar ou não fazer foco em alguma coisa que essa criança não consiga. Não é porque essa criança está chorando, está com o bico na boca, não falou nenhuma palavra, que ela realmente não consegue falar. E a gente deve dar muita importância também ao que os pais trazem, a dúvida e os anseios que esses pais trazem. Porque ninguém melhor do que eles que convivem com essa criança 24 horas para trazer aquilo que eles acham que não está normal e que precisa ser investigado. Então, essa equipe multiprofissional é que vai acompanhar essa criança. O interessante, a recomendação do Ministério é que toda consulta feita, onde é levada a caderneta, que seja anotado, que seja anotado nisso, o que não é percebido ou o que não está dentro da normalidade. E o outro documento muito interessante também é diretriz de estimulação precoce. Quando eu vejo isso aqui, que fala criança de 0 a 3 anos com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. Bom, para que eu vou abrir isso? Eu não sei se a minha criança tem um desenvolvimento de neuropsicomotor atrasado, só que, é igual eu falei com vocês, a primeira parte dessa diretriz, até a página, o capítulo 4, página 80, alguma coisa, é só desenvolvimento normal de todas as habilidades motoras e cognitivas que eu posso esperar de uma criança. Então, se eu leio, se eu me inteiro sobre essas habilidades que a criança tem, que mesmo ela não falando, é coisa de, às vezes, eu orientar o pai para estimular um pouco mais, tirar o bico da boca, conversar mais com essa criança, que, às vezes, o mês que vem, ou daqui dois meses, quando ela voltar, o pai vai me falar, olha, agora ela já começou a falar, papai. Agora ela fala, mamãe, reconhece o au au e a vovó. Então, assim, se em dois meses a criança que não falava nada chegar com um vocabulário de quatro, cinco palavras, é sinal de que ela está indo bem. E que esse retorno, ele virá sem uma avaliação, às vezes, de um fonoaudiólogo. Às vezes, são orientações bem direcionadas, bem básicas. Se eu conheço realmente a dinâmica dessa família, eu posso dar orientações que vão ser extremamente pertinentes para o desenvolvimento dessa criança. Então, nessa apostila, nessa diretriz aí, está escrito o seguinte. Essa nova publicação do Ministério da Saúde, que é a diretriz de estimulação precoce, ela promove orientações específicas aos profissionais de saúde quanto ao acompanhamento e ao monitoramento do desenvolvimento infantil. Então, eu não preciso ser um fonoaudiólogo para saber de linguagem, nem de ser um fisioterapeuta para saber se essa criança não está tendo as habilidades motoras esperadas para a idade, nem um psicólogo para saber que, às vezes, ela tem algumas alterações de comportamento. Então, se eu conheço o desenvolvimento como um todo, eu posso perceber nuances de alterações comportamentais, de relações interpessoais e, às vezes, começar a identificar ainda numa criança pequena o transtorno do espectro autista, uma deficiência mental, se eu fizer os encaminhamentos e as orientações adequadas. Então, todo profissional que trabalha no acompanhamento e monitoramento infantil, eu tenho que conhecer essas alterações e o padrão de normalidade. Essa diretriz foi feita para as crianças que têm atraso no desenvolvimento psicomotor decorrente da síndrome congênita, que é o zico da vírus, que é a microcefalia. Mas ela serve, ao final dela eu tenho orientações que servem para qualquer tipo de deficiência, independente de ser uma microcefalia ou causada pela sífilis congênita. Tanto é que eles fazem a recomendação disso. Qualquer situação que demanda de cuidado semelhante pode ser utilizada por esse material. Muito, muito bom esse material. O desenvolvimento da linguagem oral depende, que eu já falei, do sistema nervoso central, da funcionalidade satisfatória do sistema auditivo, do desenvolvimento cognitivo, que é o desenvolvimento intelectual, e da funcionalidade dos órgãos fonoarticulatórios. Se chega no meu consultório uma criança com alguma, se até então não foi diagnosticado, com algumas alterações crânio-faciais, deformidades. Eu sei que crianças como essa, que a alteração física, ela é visível, né? Eu tenho a microcefalia, alteração crânio-facial, crianças com síndrome de Down, paralisia cerebral. Isso aí, pra gente, é óbvio que essa criança vai ter algum tipo de atraso. Motor, cognitivo, ou de linguagem. Então, isso tá bem claro, né? Fica fácil identificar que essas crianças terão alteração no desenvolvimento de linguagem. Mas tem crianças também que podem ter alteração não na linguagem, mas na articulação. Se chega uma criança no meu consultório que não tira o bico pra conversar comigo, dois anos, no colo da mãe, eu não sei nada dessa linguagem. Eu tiro o bico uma vez, ela chora, põe o bico na boca. Eu tiro o bico na boca. Eu não sei nada da linguagem, né? Como é que eu vou avaliar essa linguagem? Então, é o caso de pedir o retorno dessa criança, da próxima vez que ela voltar, eu criar um ambiente um pouco mais favorável, com brinquedos, com alguma revista, com figuras, com joguinhos, que podem entreter essa criança de alguma maneira, e eu conseguir que ela faça alguma produção de fala? Então, são alterações que são visíveis pra qualquer profissional de saúde, né? Alterações na arcada dentária, língua presa, bico que não sai da boca, ruer unha, mamadeira, né? Por longo prazo, que ainda é criança, às vezes com dois anos, que ainda tomando mamadeira, ela não come ainda, os dentes são todos na boca, é uma criança que não mastiga, deve ter uma língua hipotônica, uma bochecha hipotônica. Isso compromete a produção dos fonemas? Sim. Como é que eu faço um pá bem feito, se meu lábio tem um tônus rebaixado? Como é que eu vibro minha língua pra fazer um rrrrra? Se é uma língua que tá presa, né? Como essa imagem à esquerda, embaixo, na tela. Hoje a gente já tem os testes da linguinha, né? Que é feito na maternidade, pra diagnosticar esse tipo de alteração morfológica que pode comprometer a linguagem dessa criança. Também tirei dessa fala, né? Que eu achei bastante interessante, que é também das diretrizes, que existe uma variabilidade na aquisição de linguagem, mas apesar disso, grande parte das crianças tem um repertório de ao menos 10 palavras aos 18 meses. Vocês veem que isso aqui é diferente daquela tabela que foi apresentada inicialmente, que ela fala o quê? Uma criança com 18 meses tem 50 palavras. E aqui, né, eu ficaria satisfeita com uma criança que tivesse as outras esferas de desenvolvimento na normalidade e me apresentasse 10 palavrinhas com um ano e meio. Aos 24 meses, ela já é capaz de compor frases e ao invés de 200 palavras, se ela tiver 50 palavras, ela tá num caminho de desenvolvimento adequado. Então, uma criança se torna capaz, assim, de narrar fatos em situações simples. Isso com 24 meses, né? Neném caiu, cabeça dodói. É uma fala telegráfica, mas é uma fala. E uma criança com 24 meses teria uma habilidade pra contar, né? Ou pra reproduzir uma situação dessa. Então, quando alguém lá me pede uma teleconsultoria e pergunta se uma criança de 24 meses que não fala nenhuma palavra, ela não tá dentro da normalidade. Vamos encaminhar essa criança pra uma avaliação mais apurada por um profissional da área de comunicação humana, né? Vamos encaminhar pra um fonoaudiólogo. Os indicadores de desenvolvimento e cognição de linguagem da criança de 0 a 3 anos podem nortear a avaliação do profissional de saúde. Entretanto, é preciso considerar o desenvolvimento da criança como um todo, ponderando suas respostas motoras, cognitivas, linguísticas e sociais. Eu não devo focar apenas em um domínio. Então, quando chega pra mim que uma criança com um ano e meio que não tá falando nenhuma palavra, vocês me mandaram o quê? Só um domínio de linguagem. Pode ser que ela com um ano e meio não tá falando nada, mas é uma criança que nos outros aspectos, né? Nos outros marcadores de desenvolvimento motor, cognitivo, social, é uma criança que tá super bem. O que que às vezes ela precisa? Alguma orientação só na parte de linguagem. Às vezes orientar esse pai a ler história, contar história, recortar figuras, a proporcionar mais brincadeira pra essa criança, a ser modelo, a ser estímulo de linguagem pra ela. Porque se nas outras esferas tá tudo bem, a parte motora tá bem, a inteligência é ótima, né? Ela interage, ela ri, ela gosta de ficar com outras crianças. Então, pode ser que isso seja um recorte que chega às vezes é enviesado pra gente poder analisar. Então, assim, é uma orientação que eu faço e que eu peço que facilite a minha orientação. Que quando vocês encaminharem pra mim qualquer dúvida sobre linguagem, não é só pra mim, né? Tem outra fonoaudióloga que responde. Mas a gente percebe que eu tenho pouca informação pra poder realmente orientar vocês. E dentro, pra vocês terem uma ideia, o que tem dentro dessa diretriz, né? De estimulação precoce, eu peguei o quadro 6, que tá lá na página 79, 80. Aqui eu tenho indicadores do desenvolvimento, da cognição e da linguagem na criança. O que que eu espero pra uma criança que tem um mês? Que ela fique atenta à face humana, que ela comunica pelo choro, que ela reage aos sons de susto, né? Quando uma porta bate, alguém grita, e que ela emite pequenos sons guturais. E eu tenho mês a mês esse desenvolvimento de cognição e de linguagem. Ele tá descrito, né? Em muitos detalhes, de uma maneira bem fácil pra gente entender. Isso aqui eu só peguei um recorte pra vocês. Então, eu tenho aqui de um mês, três meses. Aqui eu tenho de nove a doze meses. De doze a dezoito meses. E isso vai chegar lá, né? Até os trinta e seis meses, que é três anos de idade. Que é a fase crítica, a fase ideal, que é pra que a criança adquira a linguagem e as outras habilidades e marcadores de desenvolvimento. Ao final, também, eu tenho esse caderno de atenção básica, também. Que serve de apoio pra equipe de atenção básica. E é um instrumento extremamente rico, valioso e que podem ajudar muito vocês nesse diagnóstico de linguagem. Encaminham ou não encaminham pro fonaudiólogo agora? Bom, eu acho que eu vou orientar os pais e daqui dois meses eu vou pedir pra voltar pra ver como é que tá. Eu vou, eu vou, às vezes, conseguir alguns brinquedos, criar um ambiente pra eu ver como é que tá a parte cognitiva dessa criança. Ela faz tudo que eu espero que ela faça. Ela encaixa uma pecinha na outra, né? Ela sabe que a boneca é colocada no colo pra poder ninar. Ela sabe que a bola é pra chutar. Então, assim, eu vou criar um ambiente que vai me proporcionar a avaliação de acordo com a idade dessa criança. Um ano e meio, dois anos, dois anos e meio, três anos. Lógico que eu não vou exigir de uma criança que pule, né? Se ela ainda não tá na idade de pular, que é depois de três anos e meio, quatro anos. Então, existem marcadores que eu não posso ultrapassar. Eu tenho que realmente seguir o que é esperado pra idade. Então, é importante pro profissional da saúde conhecer sobre o desenvolvimento normal da linguagem, da fala e das suas variações. Por que entender disso tudo? Pra poder orientar a família. E as orientações pra uma família estimular a linguagem é aquela que todo mundo sabe que a gente vai ler, que as orientações são feitas. Que é criar um ambiente acolhedor, com estímulo, com leitura, com música, com passeios, proporcionar a essa criança conviver com outras crianças, com outros familiares. Então, são orientações básicas. Não é só um fonoaudiólogo que precisa saber orientar a estimulação de linguagem numa criança. Qualquer profissional de saúde tem capacidade pra isso e muito mais. Então, fazer o encaminhamento para o diagnóstico e intervenção quando necessário. Acompanhei uma criança de um ano que não falava nada, um ano e meio continua não falando, dois anos já tá na hora de encaminhar pra um fonoaudiólogo que apesar das orientações, outras esferas do desenvolvimento dela pode estar comprometido. Isso aqui são imagens que eu tirei também das diretrizes de estimulação. Então, lá em sinoterapia eu tenho imagens que foram feitas no Saracobixeque, do próprio Ministério da Saúde. Como é que eu faço pra estimular as várias áreas de desenvolvimento da criança? É só pra ter, pra você ter uma ideia e os modelos de estimulação que pode ser feita em consultório ou que pode ser orientado pra família e pros cuidadores. E então, essas aí são as referências, né, que são esses três documentos que eu falei com você. E uma outra orientação que eu faço é o segundo item dessa lista que é apurando o olhar para a vigilância do desenvolvimento. é um vídeo de 30 minutos feito pelo Ministério da Saúde que está disponível no YouTube onde uma médica, uma pediatra, ela fala sobre o que deve ser olhado no desenvolvimento infantil de uma criança em consultório. É um vídeo extremamente ilustrativo, prático, simples, que eu acho que pode servir como auxílio pra vocês no diagnóstico ou no levantamento de dúvidas sobre a questão do desenvolvimento infantil dentro do desenvolvimento infantil considerando o desenvolvimento de linguagem. Então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Espero ter ajudado e estou disponível pra qualquer dúvida. Tá? Muito obrigada e boa tarde. Tchau.